Os cães grandes sempre foram valorizados por muitas qualidades. São excelentes vigias, pastores, caçadores e até babás. Mas antes de tudo, eles são bons e leais amigos. Neste vídeo, vamos conhecer as 20 maiores raças de cães do mundo. 20º lugar – Leonberger Leonberger é realmente um gigante gentil e sem dúvida brincalhão e amigável. Tremendamente calmo, confiante e bem-humorado, muitos se parecem com o rei da selva. Embora sempre gracioso e poderoso, há outras razões pelas quais o Leonberger é comparado a um leão. Embora possam parecer a escolha certa, esta raça não é para todos. Preparação, treinamento e exercício exigem uma grande quantidade de esforço. A altura de um Leonberger é geralmente de 65 a 80 centímetros e o peso varia de 45 a 77 quilos. 19º lugar – Comondor Embora a aparência do Comondor possa fazer você pensar que eles foram criados para limpar o chão, este cão tem uma longa e nobre herança, como uma raça de cão de guarda de rebanho em sua Hungria natal. O macho Comondor tem 70 centímetros de altura e pesa 45 quilos ou mais, e uma fêmea tem 65 centímetros de altura e pesa 36 quilos ou mais. 19º lugar – Akita Outro gigante da nossa lista é um animal de estimação nascido no Japão. Agora, essa raça particular se tornou mundialmente famosa após o filme Sobhachiko, um amigo fiel que esperou por seu dono por 9 anos até seu fim. O objetivo original da Akita é caçar ursos, javalis e veados. Esses cães são excelentes guardas. Mais adequado para uma casa de um cão só, o Akita pode ser um bom cão de família nas mãos certas. A altura média deste cão atinge entre 61 e 70 centímetros, enquanto seu peso médio varia de 40 a 52 quilos. 17º lugar – Borzói A raça de cães Borzói foi desenvolvida na Rússia como cão de caça e corrida. Esses cães caçavam em equipes para ir atrás de coelhos, raposas e lobos. Mais tarde, eles se tornaram populares como companheiros da realeza em toda a Europa continental. Os machos atingem pelo menos 71 centímetros de altura e pesam até 48 quilos. As fêmeas atingem pelo menos 66 centímetros e pesam até 39 quilos. 16º lugar – Wolfhound irlandês Os Wolfhounds irlandeses são considerados os cães mais altos do mundo. Foram inicialmente criados para puxar carroças e carruagens em batalha. Hoje, esta raça é uma companheira popular e seus proprietários aproveitam a inteligência da raça para uso em competições de caça e obediência. Os Wolfhounds irlandeses se dão bem com crianças e são amigáveis com outros animais. Seu comportamento amigável os tornam péssimos cães de guarda, mas seu tamanho geralmente intimida intrusos. Esta raça geralmente tem cerca de 85 centímetros de altura e 55 quilos de peso. 15º lugar – Kangal O cão Kangal é perfeitamente treinável, dedicado a proteger seus donos e sua propriedade. Ele se dá bem com outros animais de estimação, adora crianças e às vezes até pode atuar como babá. Kangal são um dos cães mais fortes do mundo e, em alguns países, ainda são usados para proteger o gado de lobos e guepardos. Os contras desta raça são que eles exigem muito exercício e o tamanho imenso torna a vida em apartamento praticamente impossível. A altura média de um Kangal é de 71 a 81 centímetros, enquanto pesa de 43 a 65 quilos. 14º lugar – Deerhound Escoces O objetivo original da raça Deerhound Escoces era caçar o cervo escocês, uma fera magnífica, duas vezes ou mais do tamanho do cão. Hoje, o Deerhound Escoces gosta de longas caminhadas, oportunidades para correr, refeições regulares e um bom sofá para tirar uma soneca. A altura média para um Deerhound Escoces é de até 81 centímetros para um macho e de até 71 centímetros para uma fêmea. Os machos pesam até 50 quilos e as fêmeas até 43 quilos. 13º lugar – Terra Nova Terra Nova é uma raça de cachorro grande e forte. Eles foram originalmente usados como cães de trabalho para puxar redes para pescadores e transportar madeira da floresta. Eles são nadadores fortes e igualmente fortes como puxadores de carga. Os machos medem 71 centímetros de altura e pesam 68 quilos. As fêmeas medem 66 centímetros de altura e pesam 54 quilos. 12º lugar – Dog Alemão Outra das maiores raças de cães do mundo é a que é comumente chamada de Dog Alemão. Este cão foi inicialmente criado para caçar javalis. Embora o tamanho gigante da raça seja muitas vezes intimidante, o Dog Alemão é realmente muito bem educado, doce, afetuoso e gentil com as crianças. O tamanho desses cães pode dificultar que eles sejam cães domésticos ideais, então o treinamento é necessário. Os Dog Alemães são frequentemente considerados os cães mais altos do mundo, o que não é surpreendente, pois podem ter 110 centímetros de altura e pesar 75 quilos. 11º lugar – Cuvas O Cuvas é um cão de guarda de rebanho grande, branco, que vem da Hungria. Um cão de família, eles são protetores de seu povo e desconfiados com estranhos. Os cães desta raça pensam por si mesmos e podem ser difíceis de treinar. Os machos geralmente têm 76 centímetros de altura e pesam 52 quilos. As fêmeas têm 71 centímetros de altura e pesam 41 quilos. 10º lugar – Mastin dos Pirineus O Mastin dos Pirineus vem do nordeste da Espanha. A origem exata da raça é desconhecida, mas especula-se que tem evoluído de molossers. Os humanos dependiam deles para serem guardiões e protetores do gado. O Mastin dos Pirineus é considerado um cão de raça grande e pode variar em tamanhos entre macho e fêmea. Os machos podem atingir uma altura de 79 centímetros e um peso de 91 quilos. As fêmeas podem atingir uma altura de 76 centímetros e um peso de 82 quilos. 9º lugar – Bernese O Bernese é um cão de trabalho extremamente versátil das terras agrícolas da Suíça. Eles foram desenvolvidos para pastorear gado, puxar carroças e serem cães de guarda e companheiros leais. Os machos, em média, medem 71 centímetros de altura e pesam 52 quilos. As fêmeas medem 66 centímetros de altura e pesam 43 quilos. 8º lugar – Pastor da Ásia Central O Pastor da Ásia Central é uma raça de cães grande, forte e independente. Uma das raças mais antigas, a genética desses filhotes pode ser rastreada há mais de 5 mil anos. O cão pastor da Ásia Central deve pesar 50 quilos, em média, e atingir, em média, 71 centímetros de altura. 7º lugar – Pastor caucasiano Leal, forte e corajoso, o pastor caucasiano é um feroz protetor da família. Eles foram criados para cuidar de rebanhos e defender a casa contra predadores selvagens na região montanhosa do Cáucaso. Pastores caucasianos são enormes. Os machos tendem a ser um pouco maiores que as fêmeas e pesam até 100 quilos, enquanto as fêmeas pesam até 82 quilos. 6º lugar – Borboel Na primeira vista, você pode pensar que o grande intimidador Borboel seria um excelente cão de guarda, e você está correto. No entanto, esta raça é igualmente conhecida por ser amorosa, calma e familiar, especialmente com crianças. Borboel são cães grandes, com uma média de 64 a 71 centímetros de altura. Borboels geralmente pesam até 92 quilos, embora alguns possam ser maiores. São Bernardo é amplamente conhecido como um dos maiores cães do mundo. Originalmente criado para resgatar viajantes e guardar alojamentos de viagem nos Alpes suíços, o São Bernardo é um cão gentil, inteligente e musculoso. Apesar do tamanho gigante da raça, eles preferem ficar dentro de casa com sua família. Esta pode ser uma relação de amor e ódio, pois os São Bernardo são muito amigáveis, descontraídos e geralmente felizes em deitar e dormir, enquanto sua família faz as coisas. Esses cães enormes têm uma altura média de 65 a 85 centímetros e podem pesar 110 quilos. Quarto lugar, Mastin Espanhol O Mastin Espanhol é um dos cães mais pesados do mundo e existe há alguns milhares de anos. Eles são facilmente distinguidos por seu tamanho e pelas duas enormes dobras de pele que pendem de seu pescoço. Embora não sejam totalmente reconhecidos como uma raça, eles foram atribuídos ao Grupo Raça em Desenvolvimento no AKC Foundation Stock Service desde 2008. Mastins espanhóis geralmente atingem cerca de 87 centímetros de altura e 115 quilos de peso. Terceiro lugar, Mastin Tibetano Esta raça de cães foi desenvolvida há séculos no Tibete. Originalmente usados como cães de guarda para gado e propriedades, os Mastins tibetanos ainda podem ser encontrados desempenhando esse papel, mas também aproveitam a vida como companheiros de família e cães de exposição. Um Mastin tibetano tem pelo menos 66 centímetros de altura e pesa cerca de 73 quilos ou mais. Segundo lugar, Mastin Napolitano A raça de cães Mastin Napolitano foi desenvolvida no sul da Itália como um cão de família e de guarda. Hoje, esta raça enorme é conhecida como um gigante gentil. Mastins napolitanos machos medem até 80 centímetros de altura e pesam até 90 quilos. As fêmeas têm até 74 centímetros de altura e pesam até 80 quilos. Primeiro lugar, Mastin Inglês O número 1 da nossa lista e o maior cão do mundo é o Mastin Inglês. Inicialmente criado para a guerra, este Mastin gigante é uma das raças de cães mais grandiosas e antigas do mundo. Enquanto os ancestrais do Mastin eram cães de guerra ferozes, o Mastin de hoje em dia tem um temperamento dócil e bondoso. Os Mastin são ótimos companheiros para quem consegue acomodar seu grande tamanho e não se importa com uma baba aqui e ali. Se você está procurando um cão de 90 centímetros que pesa até 120 quilos, este pode ser o cão para você. Gostou desses cães? Conta para a gente aí nos comentários qual deles você gostaria de ter na sua casa. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!